Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês galera? Galera aqui tudo ok? Galera iniciando mais um vídeo aqui pro canal galera Galera no vídeo de hoje tô trazendo aqui uma gameplay de Brawl Stars galera Por que galera? Porque hoje galera eu vou abrir minha primeira Megabox nos 4 mil troféus velho Vocês podem ver ali que eu tô com 3.993 galera Tão bem perto de 4 mil, então galera vamos pegar logo esses 4 mil velho Vamos pegar esses 4 mil logo galera, já se inscreve no canal, já deixa o seu like Super like, ajuda demais, galera compartilha o vídeo pra todos os seus amigos beleza? E muito obrigado galera por estar todos se inscrevendo aqui no canal, muito obrigado Só tenho a agradecer a vocês galera, beleza? Então galera eu vou iniciar essa paixete aqui e já volto com vocês Galera já estamos aqui no Brawl Stars galera, tô jogando aqui em dupla beleza? Então galera, eu espero que venha algum Brawler, Tara ou Crow ou Spike velho Falta 13 baratas pra não ter todos velho Então velho, tô muito feliz mano, mas se não vir, tô nem aí velho Pelo menos consegui pegar minha primeira Megabox Tô feliz demais, ó Nosso amigo aqui já matou aqui, o cara deve jogar demais Fiz um vídeo com a Pan galera, pra vocês tenham gostado lá, beleza? Quem me viu lá, só dá uma passada lá, tá aí na descrição o link do último vídeo Então mano, só passar lá e curtir, beleza? Então já fui pra rola ali Então mano, agora eu cheguei muito perto Caraca velho, agora eu fui louco agora Ó o morteirozinho da nossa amigazinha aqui Bom mano, o cara joga demais velho, o cara joga demais Então ó, já estamos com 9 velho Você é louco? Estamos com 9, já showdown, já é Se nós dominar o meio galera, a gente consegue ganhar Ganhei a Pan aí aqui, não faz muito tempo Jogar aqui a nossa cura aqui Galera, se eles não vêm pro meio galera Eles não vão conseguir ganhar velho Eles tem que tentar dominar o meio Tem um dano, dynamite aqui velho Beleza velho Mano, essa partida aqui já é nossa galera Essa partida aqui já é nossa Os caras não tão querendo ruxar na gente Mas deu um danozinho naquele dynamite ali já Galera, o segredo é não deixar ele passar pra esse lado aqui Pra ele não destruir nossa cura Então o segredo é deixar ele só ali mesmo Naquele canto Opa, o cara jogou muito agora Mano Aquele boa ali já morreu Já tá morto aquele boa ali velho Morreu Conseguimos galera, jogar a primeira partida Deu tudo certo, ficamos em primeiro Mais sete troféus Beleza, minha ponta tá rank seis ainda Mano Gakei double aí também Opa Galera Quatro mil troféus Mano Quatro mil troféus Galera Deixa o like no vídeo Mano Deixa esse super like nesse vídeo aí Tô muito feliz galera Consegui pegar quatro mil troféus Mano Agora o bicho aqui vai pegar Mano Quatro mil troféus já é a galera Que joga demais Mano Quatro mil troféus de coins Dez shell Mano Acho que não vai vir nada não galera K double É mano Não veio velho Mas foi bom mano Mas veio K double velho Muita coisa Veio muita coisa velho Não acredito Vou par aqui a pan Beleza Oitocentos velho Pra botar Essa shell Parra Em level oito velho Galera então Vamos jogar mais uma partida Vamos no dupla mesmo Vamos jogar de pan Vamos jogar de pan Logo meu pai nos brawlers Tudo depois velho Galera tamo jogando aqui Com o Felipe aqui ó Jogando aqui de Jesse Ele tá de Jesse Eu tô de pan Ainda com certeza Pão aqui Meu pai Ela ainda tá Ainda tá Aqui baixo Mano Do céu Velho Apesar que ia vir alguma coisa Mano Mas de boa Não veio muita coisa Quer dizer Veio muita coisa né mano Mano Não veio nada ali agora Morreu Já morreu Já morreu Pega tudo Ah é mano Dominamos aqui Já pegamos tudo Tá Vou tomar aqui Pra não matar O nosso amigo aí Velho Porque nós temos que ser assim Eita Mano O morteiro é esse velho Vamos recuperar Nossa vidinha aqui Mano Porque senão Esse morteiro Vai matar nós velho Tamo com o quatro Ah morteiro Velho Mano Morteiro chato Mano Mano Esse morteiro ali Tá acabando com a gente Show da aula Beleza Deu negócio da cura aqui velho Eu usei todo errado Mas era só pra me curar logo Mano 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 Acho que é impossível ganhar Mais sete troféu pra conta Mano Rank set Nossa pan Beleza Mano Muita Que ele Mano Cara Vamos jogar mais um aqui Galera Eu já vou com vocês Dois mil anos Depois Beleza Galera O cara tá jogando De Piper Piper é muito boa Deixar ali pra ele pegar Mano Galera Eu acho que não vem nenhum brawler novo Galera Por causa que eu tinha ganhado a pan Há pouco tempo É Não foi há muito pouco tempo Mas tinha ganhado ela Faz um Um pouquinho de tempo Velho Tem uma Tem uma penha aqui no meio Cadê ela Já desceu Mano A pan velho Com Star Power Galera Mano Ninguém segura Velho Mano A Star Power É da pan É uma das Star Power Também muito mais A pelona Morreu ali já Então galera Vamos fazer disso Vamos tá dando a vazada Vamos sair do meio Por causa que A colega acabou morrendo Então não é muito bom A gente ficar no meio Galera Vocês podem pedir dicas de pan Beleza De qualquer coisa Que eu vou estar trazendo Pra vocês E galera Eu sei que eu tô enrolando Muito um vídeo aí De como instalar Brastast Galera Mas já vou Gravar esse vídeo Pra vocês Beleza Pra quem tá interessado Em baixar Brastast Galera Eu vou fazer o vídeo Beleza Pra vocês Opa O Spike Ele acertou Todo mundo Velho Já matei Já matei Ali Estamos pegando Tudo Mano do céu Já era Mano do céu Estamos com sede Vamos dominar o meio Agora Vamos apertar Auto Fire Mesmo Não sei o que é errado Vamos ganhar Mano Não tô apertando Auto Fire Matei Boa Mano Galera Eu já partilho Mano Tô me inspirado Eu já partilho Que tá sendo Muito foda Velho As partilhas De hoje Tá sendo Muito foda Velho Tamo subindo Muito troféu Que é isso Muito troféu A gente tá subindo Galera Galera Tá aqui 4.150 troféu Que começa a temporada Mano Muito louco Galera Vamos subir troféu Pra caramba Velho Vamos subir troféu Pra caramba Mano Tô muito feliz De ter pegado Minha primeira Mega Box Apesar de não ter vindo É Muita coisa assim Brawler novo Mas veio K-Double Ajuda demais Então é isso Galera Pra vocês tenham gostado Desse vídeo Mano Se você gostou Galera Já deixa aquele Super Like Que me ajuda demais E galera Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Beleza Compartilha Galera Pode compartilhar Beleza Galera Muito obrigado Por que você está se inscrevendo Aqui no canal Me ajudando Me incentivando E é nóis Valeu galera Até o próximo vídeo Feliz своим ügen Hú E K- Por Mountain Galera 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 Tchau, tchau.